Eu não peço que não vou, sei na quarta-feira onde ela está, mas eu não vou, eu não peço que não vou, eu não peço que não vou, moro no meu, mas eu não vou, ela ficou, só que eu moro no cune, não é que é custo, não é que é ruim, eu não vou procurar dela, eu quero que ela procure comigo, todo mundo tá sabendo, sempre fui no bom rapaz, não vou procurar dela por baixo, não sou de correr atrás, mas eu sei, sei que eu quero agora, mas eu não vou, sei, na quarta-feira onde ela está, mas eu não vou, eu não peço que não vou, moro no meu, mas eu sou uma vez, não é que é custo, não é que o mundo tem fim, Pra quando se tem um jeito, a vida é mesmo assim Fica-se tudo lá, porque todo amor tem de mim Pra quando se tem um jeito, a vida é mesmo assim Uma vida amargurada, até uma vida sem motivo Em um cavalo do ritmo, nossa vida está curada A falta de carinho, meu amor pode chegar E acabar com o desespero, de quem sabe esperar Fica-se tudo lá, porque todo amor tem de mim Pra quando se tem um jeito, a vida é mesmo assim Fica-se tudo lá, porque todo amor tem de mim Pra quando se tem um jeito, a vida é mesmo assim Uma vida amargurada, até uma vida sem motivo